A vigilância ambiental está dividida em dois grandes setores. A vigilância de fatores de risco biológico vai realizar a vigilância de agravos relacionados a vetores, hospedeiros ou reservatórios de zoonoses. Então, é um ponto bastante claro de atuação em ligação à nossa profissão. E aí, também verifica acidentes por animais peçonhentos e animais venenosos. Então, muitas vezes, alterações no meio ambiente favorecem a zoonoses e os acidentes com animais peçonhentos e venenosos. Quando nós temos, por exemplo, enchentes ocasionadas pelo desbarrancamento de construções irregulares, desmatamento de bordas de rios, nós favorecemos, por exemplo, a leptospirose, porque os roedores vão urinar naquela água parada, cobras também vão sair, ser desalojadas de suas tocas, e aí aumenta muito a incidência desse tipo de acidente quando nós temos essas condições. Nós temos também os entulhos de obras, etc., que podem albergar, por exemplo, escorpiões. Então, a ação antrópica, a ação do homem, ela não fica impune e ocasiona, muitas vezes, vários fatores de risco biológico. O abandono de animais de estimação, a destruição do habitat de certos animais que podem albergar algumas doenças, e aí ficam muito próximos do homem e podem acabar transmitindo essas doenças. Nós temos também o outro importante setor, que é a vigilância dos fatores de risco não biológico. Então, aqui são feitas atividades de vigilância em saúde em áreas ligadas a contaminantes ambientais, seja na água, no ar ou no solo. Temos também, com isso, podem haver efeitos na saúde pública como um todo, além de monitorar os possíveis riscos à saúde pública, quando a gente procura fazer a vigilância do nível dessas substâncias nesses locais, e também vigiar desastres naturais ou causados pelo próprio homem. E isso também pode ter consequências. Então, por exemplo, derramou-se um óleo X industrial num rio. Isso terá consequências. Nós temos que não só buscar soluções, mas também evitar que haja uma contaminação do meio ambiente e, portanto, também do homem. Os peixes ali podem ser contaminados, os pescadores lá na frente vão consumir esses peixes, e assim você vai ter consequências como um todo. Então, por isso, temos que estar vigilantes para proteger a população. O que mais? Dentro da vigilância de fatores de risco biológico, nós temos vetores, hospedeiros, animais, peçonhentos, e aí, dentro dessa divisão, nós temos algumas ações que devem ser exercidas pelo médico veterinário nessa função. Primeiro, mapeamento e identificação de áreas problemas. Quando nós falamos de mapeamento e identificação de áreas problemas, hoje nós temos, por exemplo, a possibilidade de, com até o celular, fazer o georreferenciamento do local onde a gente está encontrando o problema. Muitas vezes, é a Secretaria de Saúde, os casos internados no hospital, que nos vão levar ao trabalho de campo. E a gente vai verificar ali o que fator está presente, que cabe a intervenção da vigilância ambiental para fazer a correção do problema. Então, nós temos aqui, por exemplo, a identificação de vetores ou hospedeiros. Então, nós temos o exemplo de um cão com leishmaniose, que em algumas regiões é um problema sério, leishmaniose visceral. E aí ele acaba sendo um portador da doença, que vai levar para perto do homem suscetível. Então, esse cão, às vezes, abandonado na rua, uma população desnutrida, com o sistema imune mais baixo, crianças, idosos e gestantes, sobretudo, mais a presença do mosquito, que é vetor, podem desencadear até óbitos em consequência dessa doença. Então, cabe ao médico veterinário que estiver atuando nesse setor, fazer levantamento de campo. E aí, coletar amostras de sangue desses animais e mandar para o laboratório de referência. Nós temos, nos vários estados, o LACEM. Em Minas Gerais, por exemplo, a Fundação Ezequiel Dias recebe esse material, verbas, gasolina, tudo via SUS, e retorna o resultado. A partir do mapeamento, já é o referenciamento de onde estão, muitas vezes, matilhas de cães portadores, nós podemos pensar em ações ali. Mesma coisa, existe ali o mosquito transmissor? Não existe. Existe ali risco, porque tem o caramujo, no qual a esquistossomose fica ali, se transforma e torna-se infectante ao homem. Então, esse trabalho de campo, identificação, conta também com outros parceiros ao médico veterinário, inclusive biólogos e equipe técnica treinada. Muitas vezes, as equipes da Fundação Nacional de Saúde, interligadas com os municípios, com o Estado e com a União, também nos auxiliam nessas importantes tarefas. E, a partir daí, com exames laboratoriais, a gente não deve esperar só aparecer o caso da doença. Em minha experiência, a gente verifica que ações proativas são muito importantes. Então, você, profissional, que estiver atuando, deve ir a campo, deve pegar os manuais de treinamento, se informar sobre a coleta de material, e pode, por amostragem, ir aos vários bairros da cidade, sob sua jurisdição, por exemplo, e fazer um levantamento sorológico aleatório, por exemplo, em cães errantes. E aí, você vai ter um panorama mais acurado do que acontece, que, às vezes, não bateu no hospital local, e pode prevenir e melhorar a saúde pública, que é a nossa importante função quando atuamos nessa área. Da mesma forma, com esse trabalho de campo, com os exames laboratoriais, treinando a equipe aqui, por exemplo, é importante trabalhar uma ferramenta barata, eficiente, mas que depende, claro, da participação da comunidade, que é a educação e saúde. A educação e saúde é, talvez, uma das ferramentas mais poderosas para transformar uma realidade sanitária na realidade em saúde. A dificuldade é que essa comunidade entenda, por exemplo, que não pode deixar lixo parado acumulando água. Parece uma coisa simples, mas mudar certos hábitos culturais, às vezes, é difícil. Outras vezes, dependem de ações do poder público. Quando nós pensamos que a esquistossomose fica presente, onde tem um sujeito contaminado, defecando na água, e ali o parasita vai conseguir condições, o caramujo, as transformações, até se tornar infectante, é simples dizer, é só o homem não defecar nessa fonte de água. O problema é que, às vezes, você tem uma rede, e essa rede de esgoto lança a água de novo, lança num rio, num córrego, na natureza, sem tratamento, esse dejeto. E aí você perpetua o problema. Outras vezes, realmente, é difícil que a comunidade abandone esse tipo de hábito. Mas não é por isso que devemos desanimar e não persistir, e sim continuar persistindo e educando a comunidade a não, por exemplo, defecar nessas coleções de água. Mas também é necessário cobrar que haja saneamento e que o esgoto não seja lançado sem tratamento na água. Então, aqui nós podemos ver várias dessas importantes ações. Por exemplo, a identificação de larvas, de mosquitos, o encaminhamento de material para o laboratório de referência, seja ele regional ou estadual, para nos auxiliar no trabalho de campo, na vigilância ambiental de fatores, de agentes etiológicos, vetores que possam, e até de animais contaminados, que possam estar ali disseminando a doença. Nós temos, então, também os animais peçonhentos. Muitas vezes, os acidentes estão ocorrendo em determinada parte da cidade. Que fatores estão favorecendo um aumento da quantidade de acidentes com escorpiões naquele local? Me recordo de ter visto uma reportagem em determinado telejornal que um condomínio recém-construído numa região do interior de São Paulo, um bairro de população economicamente favorecida, estava com alta infestação e as crianças brincavam por ali, estava um problema sério. A solução do condomínio foi encomendar um número grande de galinhas da Angola para que elas batessem aqueles gramados onde as crianças brincavam e comessem os escorpiões. Embora as galinhas são mais ativas de dia e os escorpiões ficam mais albergados e saem mais à noite, mas pode ser um controle ecológico muito interessante. E segundo a própria reportagem mostrou, diminuiu bastante o número de acidentes com escorpiões depois da adoção dessas galinhas da Angola pelo parque do condomínio daquele condomínio ali fechado. Bom, nós temos ainda a questão da identificação, por exemplo, do mosquito A ou B, transmissor dessa ou daquela doença e a partir daí planejamento de ações de combate, às vezes até com produtos químicos, mas também orientações e educação em saúde, que como dissemos é uma das ferramentas mais importantes, eficientes e nem por isso desafiadoras que a gente tem que usar para ter um bom status em saúde pela população. Não por acaso, um dos vários cartazes aí do Ministério da Saúde orientando as comunidades. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!